Acontece hoje o encerramento da oficina terapêutica, que é realizado pela pedagoga a Karinine Morgana, do CAPS. A gente vai conversar agora com ela, que vai explicar um pouco mais a respeito dessa oficina e há quanto tempo já que ela trabalha em cima disso. Karinine, há quanto tempo que essa oficina acontece com esses pacientes que estão aqui hoje? Com esse grupo, nós estamos esse ano, porque na verdade são todos os anos, é um dos trabalhos realizados pelo CAPS. Então as oficinas terapêuticas, elas já estão dentro mesmo que preconiza o Ministério da Saúde dentro dos CAPS. Então isso acontece, no caso, agora eu estou apenas dois dias na semana com eles, porque eu me divido com a Secretaria de Saúde, meu deu um decreto, porém, assim, seriam para estar realizando todos os dias. E aí vem as oficinas que vêm perto dos artesanatos, mas tem também as oficinas com alfabetização. E nesse momento nós estamos com uma confraternização com eles para que tenha um momento mais de diversão, que eles possam também se expressarem depois. Porque a gente está precisando também de alcançar outros meios, outros caminhos para a gente melhorar as oficinas terapêuticas. Para participar delas, tem que ser paciente do CAPS? Como que funciona? Sim, tem que ser os pacientes do CAPS. Eles são encaminhados pelos outros profissionais, nós somos duas psicólogas, como psiquiatra, assistente social, mas qualquer um deles, também um enfermeiro, eles podem estar encaminhando para a gente e que faz parte também do tratamento do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, nesse caso, eles vão para dar um suporte também no atendimento. Eles passam pelos outros profissionais, mas tem o trabalho dentro das oficinas, que as pessoas pensam, às vezes, que as oficinas é um momento que vai para lá apenas de oba-oba, sem um compromisso, sério, não. É uma coisa muito planejada, isso em conjunto com os demais profissionais, onde eles se expressam, eles realmente expõem o que eles estão sentindo, as suas dores, mas também é um momento de alegria. Então, nós temos pacientes que têm esquizofrenia, tem outros que estão em quase depressão. Precisamos primeiro conhecer a história desse paciente, com os demais outros profissionais que são atendidos, e, assim, a gente poder fazer um projeto singular, com os demais profissionais. Elas iniciam a partir das 7 da manhã e elas vão até às 11 horas. Depois, a gente, porque como o CAPS funciona das 7 da manhã até às 13, eu tenho que ter o momento que eu tenho que fazer o planejamento. Tem momentos em que eles pedem também para conversar comigo em particular. Então, tem toda uma questão, assim, que eu tenho que deixar organizado para o próximo encontro. Wesley, fala para a gente um pouquinho da oficina terapêutica, o que foi que ela mudou na sua vida? Bom, em parte, tem mudado muito pelo fato que lá a gente trabalha, coopera, divide experiência, né? Aprende, ensina, e isso é bom. Isso tem mudado muito a minha vida pelo fato de a gente correr um pouco de ansiedade, né? E lá a gente não vai lá só para fazer tarefas, mas vai para partilhar também, desabafar, ouvir, né? E isso tem mudado muito a minha vida. Ela sabe conversar, dá fazer as dinâmicas e ouve a gente, ouve a gente, porque a gente, quando está de idade já, a gente fica em casa, a gente começa a ser invisível. Os filhos vão trabalhar, todos eles têm as ocupações, a gente nunca consegue conversar com eles, são assuntos que às vezes, para a gente é importante, mas eles pensam que não é importante porque eles estão focados em outras coisas, né? E aí lá eu me sinto muito bem, a gente conversa, faz terapia. Todas as oficinas, todas as coisas que tem no CAPES têm nos ajudado muito, sabe? Desde o início do meu tratamento, foi que eu aprendi muito, tanto com as psicólogas, a gente sempre sofre, mas ver o sofrimento dos outros também nos ensina, né? Olha, eu estou em tratamento há três anos e eu estou participando das oficinas desde então. Então é um local que traz muito, assim, para a gente, uma força, né? Para a gente conseguir lutar no dia a dia e principalmente os profissionais que estão lá são excelentes profissionais.